A Superb AM200 é uma máquina de bordar eletrônica da marca Singer, que fornece um excelente desempenho em bordados de desenhos e letras. A Superb é uma máquina que faz até 700 pontos por minuto, pode aumentar ou diminuir o desenho do bordado em até 20% do tamanho e o controle da máquina é via tela LED sensível ao toque. É uma máquina que tem um design super moderno e bonito. Além disso, a máquina acompanha dois bastidores, um no tamanho 10x10 e um bastidor grande de 26x15, que é um diferencial dos demais modelos de máquinas de bordado do mercado. E vem acompanhado com a unidade de bordado que é conectada à máquina e faz com que o tamanho da máquina atinja 75 cm de largura. A gaveta de acessórios está localizada na unidade de bordado do lado esquerdo. Nela vem acompanhado embalagem com agulhas, prendedor de carretel grande, feltros, prendedor de carretel pequeno, bobinas, pino porta-carretel auxiliar, chave de fenda para a chapa da agulha, pincel para limpeza, cortador de linha, pendrive com bordados. No manual de instruções você encontra todas as informações de configuração e de uso adequado da sua máquina. Para ligar a sua máquina, conecte o cabo de energia na tomada elétrica e ligue o interruptor na posição ON. Os LEDs vão acender quando o interruptor estiver ligado e o acionador do bastidor vai para o ponto inicial de bordado. Para encher a bobina, use linha específica para a bobina. Coloque a linha no suporte atrás da máquina, pode ser numa caneca. Encaixe a bobina no pino extidor de bobina no lado direito, na parte superior da máquina. Passe a linha com ambas as mãos pelo guia da frente para trás. Leve a linha para a direita e passe através do guia, depois pelos discos do tensor da bobina, como indica aí na imagem. Dê algumas voltas na bobina no sentido da esquerda para a direita. Empurre o extendor de bobina para a direita. Você pode aumentar ou diminuir a velocidade enquanto enche e também encher a bobina enquanto borda. Quando a tela mudar a ilustração, aperte a tecla iniciar, parar, para começar a encher a bobina. Após algumas voltas, aperte a tecla novamente para parar ou espere que ela pare sozinha. No final do processo, retire a bobina do pino e use o cortador para cortar a linha. Na mesma posição que você tira a linha do pino extidor, leve-a até a caixa de bobina. Coloque a bobina na caixa de bobina, certificando de que a bobina gire para a esquerda. Segure a bobina e passe a linha por baixo do guia, como mostra na imagem. Puxe a linha ao longo dos guias. Enquanto isso, mantenha a bobina no lugar com o dedo da mão direita. Puxe a linha até cortar. Coloque novamente a tampa da caixa de bobina. A linha de bordar é diferente da linha de costura. Podem ver que a textura dela é diferente, assim como a gramatura. Ela é mais grossa, mais firme e é uma linha 100% poliéster, tá? Aqui você consegue ver o tex ideal. Aqui eu estou usando o tex 27, pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Mas procure sempre uma linha para bordado. Tem linhas maiores, com 4 mil metros. Essa aqui é menorzinha, com 1 mil metros. E aí vai depender do quanto você precisa realmente para bordar, tá? Para você usar o cone pequeno, basta subir o pino porta-carretel e encaixar assim. Eu prefiro utilizar o meu suporte atrás da máquina para usar o cone maior. Pegue a linha com ambas as mãos e passe no guia da abertura frontal. Leve a linha para trás e para a esquerda através da abertura. Basta seguir a própria ilustração das setinhas na máquina. Leve a linha da esquerda, puxe para baixo. Contorne a tampa e leve de volta para cima e depois para baixo novamente. Encaixe a linha ao longo de toda a abertura. Passe pelo guia linha através da abertura do lado direito, logo na frente da agulha. E passe pelo furo da agulha manualmente ou utilizando o passador de linha. Para fazer o bordado, basta seguir as ilustrações do manual para você escolher o tipo de bordado que você quer fazer. Logo nas primeiras páginas tem os bordados que estão na memória interna da máquina. E depois a gente consegue ver os bordados que tem dentro do pendrive. Eu vou escolher esse bordado aqui e aqui a gente consegue ver algumas informações. Eu escolhi bem simples com apenas duas linhas para poder demonstrar para vocês. Então aqui eu sei que tem duas trocas de linha. O número do arquivo é 110 e aqui tem a dimensão do meu bordado. Isso vai me facilitar a entender qual o tamanho do bastidor. E aqui eu sei que no meu bastidor pequeno de 10 por 10 é o suficiente. O nome Singer do bastidor tem que sempre estar voltado para cima e o encaixe do bastidor para o lado esquerdo. Essa é a posição para você fazer a montagem do tecido. Eu vou tirar a parte de cima do bastidor, a parte menorzinha. E vou colocar uma camada de TNT. Eu gosto de usar o TNT, pode ser qualquer cor. Você também pode usar a entretela. Entretela ou tecido voal, tá? Que seja bem fininho. Para bordado eu uso apenas uma camada de entretela e o tecido que eu vou bordar. E aí você posiciona onde você quer fazer o bordado. Encaixa a parte superior do bastidor e fecha. Vou encaixar aqui na minha máquina. E agora eu vou pegar o meu pendrive. Você precisa instalar o programa PSW Intro, tá? Que é o programa que a Singer disponibiliza para você que quer adquirir esse modelo de máquina. E todas as informações para a instalação vêm no manual. Como eu falei, logo aqui a partir do bordado 01 até o 069 são os bordados que tem dentro da memória da máquina. A partir do 070 são os bordados que tem dentro do pendrive. Então eu sei que esse que eu escolhi está dentro do pendrive. Basta eu procurar a pasta que tem o meu arquivo 110, que foi o que eu escolhi. Eu vou copiar esse arquivo e vou colar dentro de uma pasta aqui no meu computador. Porque eu preciso estar acompanhando o processo do desenho no programa, tá? Com o computador do meu lado, ao mesmo tempo que eu estou bordando na minha máquina. Então eu colei aqui numa pastinha no meu computador. E vou abrir o meu bordado que eu escolhi aqui dentro do programa. E é importante ressaltar aqui que tem uma extensão específica que a sua máquina vai ler. A Superb, você precisa ter a extensão XXX. Clicando aqui em Viu, na segunda opção, eu consigo clicar nessa segunda setinha aqui e ver qual é a próxima etapa do meu bordado. Então eu sei aqui que a primeira parte vai ser o pedestal e a segunda parte vai ser o corpinho, tá? E assim eu vou conseguindo ver quais são as próximas etapas para saber qual é a cor de linha que eu vou colocar. Então eu venho aqui na lateral da minha máquina, abro a tampinha e encaixo o meu pendrive. Clico aqui no moranguinho e escolho a opção pendrive, porque o meu arquivo está dentro do pendrive e não na máquina. Clicando na pasta Design Data, eu vou procurar a pasta que está a numeração do bordado que eu escolhi, que aqui no meu caso é o 110. Então eu venho aqui na pastinha que tem o meu arquivo 110, dou OK. Ali tem do 101 ao 110, cada pastinha tem vários arquivos. Escolhi, encontrei aqui o que eu já tinha escolhido. Ele vai fazer a leitura ali do espaço do meu bastidor. E eu sempre tenho que fazer algumas configurações. Eu clicando aqui no meu bastidor, eu sei que eu estou com 10 por 10 ou 100 por 100, tá? Mas é importante sempre conferir, porque às vezes ele pede um bastidor maior e você tem que selecionar o bastidor certo aqui. Escolher o tamanho do bastidor, dá OK. Eu sempre venho aqui nessa engrenagem e diminuo a tensão da minha linha para o mínimo, tá? Para o 1.8, para evitar que a linha fique arrebentando. Então eu sempre bordo em 1.8. Aqui também eu consigo movimentar e mudar a posição do meu bordado. Então eu posso espelhar, posso girar o meu bordado para outras posições, tá? Então você escolhe aí qual é a direção que você quer bordar. Eu ainda posso botar um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. É só você configurar tudo isso e iniciar o bordado. Quando você dá OK, ele vai começar a bordar, vai dar alguns pontinhos, a máquina, e vai pedir o corte de linha. Sempre que você iniciar a costura, ele vai dar alguns pontinhos e pedir o corte de linha. E aí você segue, tá? Dá o play novamente, que vai fazer a primeira etapa. Aqui eu tô acompanhando a quantidade de pontos, olha, quantos pontos faltam para poder terminar a bordagem. Então eu sei se tá terminando ou não. E aqui tá me dizendo que eu tô na primeira das duas trocas de linhas. Então eu consigo acompanhar tudo pela tela e pelo programa. Finalizou aqui a primeira etapa do bordado. Na tela da minha máquina vai me dizer que eu preciso trocar a linha. Agora eu vou fazer a troca de linha para a cor que eu quero. Então é só fazer a passagem de linha normalmente. E eu dou OK para dizer que eu já troquei a minha linha. Dei o play e ele vai fazer, a máquina vai dar os primeiros pontinhos e vai pedir para cortar a pontinha de linha. E aí eu dou sequência no meu bordado até finalizar. Eu posso aqui durante o bordado diminuir a velocidade ou aumentar de acordo com a necessidade, né? Se você estiver trabalhando com tecido sintético, tiver muitas camadas e achar que ou a agulha pode quebrar ou a linha arrebentar, aí você pode diminuir a velocidade. Finalizou então o bordado. Vai aparecer esse sinal aqui na telinha, dá o OK, que aí a gente vai então retirar o bastidor. Sempre levantando o calcador, apertando o botãozinho aqui do bastidor para poder tirar do encaixe. E esse aqui foi o resultado. Aqui é o lado avesso. Depois é só cortar as pontinhas de linha. Eu coloquei novamente o meu bastidor no lugar porque eu quero acrescentar um nome. Então é só você vir na letrinha A, escolher qual é a fonte que você quer, escreve o que você quer, tá? Então você pode ali na hora programar algum nome. Só que se eu deixar aqui, ele vai bordar bem no meio, né? Do meu, da minha, da meu projeto aqui. Então eu vou posicionar mais para cima. Posso também tirar o meu, o meu bordado ali do bastidor. Mantenho ele centralizado. Só puxar um pouquinho para dar mais margem de tecido para cima, como vocês viram. Posiciono tudo, configuro tudo como eu fiz no início. E continuo ali bordando. Eu vou colocar o meu nome ali em cima. Então vocês podem ver que nem tudo você precisa colocar no computador. Você pode fazer direto na máquina. Finalizei. Pronto. Esse aqui é o resultado do meu bordado. Nos arquivos que vêm na máquina, não tem nenhum projeto de aplique. Mas você pode pegar matrizes gratuitas em grupos do Facebook e também no Telegram. E a maioria dos arquivos vem com essa extensão aqui, PES. Então você tem que abrir o arquivo, exportar ou salvar no arquivo que a sua máquina lê. No caso da Singer, é Superb, é a extensão XXX. Eu sei que é aplique porque tem várias costuras em cima da mesma marcação. Então primeiro vai marcar, depois vai segurar o tecido e depois vai fazer o ponto cheio. Então eu sei que isso aqui é um aplique. Então assim, com o tempo você vai identificando o que é bordado e o que é aplique. Então eu venho aqui, vou salvar esse arquivo que está em PES e vou colocar no formato que minha máquina vai ler, que é o XXX. Vou salvar para poder colocar ele dentro do pendrive, porque eu baixei da internet, está no meu computador, mas ainda não está no pendrive. Então eu vou passar ele para dentro do pendrive para poder colocar lá na máquina. Achei aqui o meu aplique, a cara de raposa, na extensão que eu quero. É só copiar para dentro do pendrive. E vou deixar ele aberto aqui também para poder acompanhar os processos. Então eu sei que o primeiro processo vai ser marcar. Coloquei o meu pendrive aqui, escolhi a opção e agora eu vou procurar aqui dentro, ó, descendo a setinha, o arquivo que está dentro do pendrive. Achei, dou ok. E vou fazer todas aquelas configurações que eu mostrei para vocês no início. Aqui está um bastidor 18x10 que eu não tenho, que não é o bastidor da máquina. Então eu venho aqui e estou vendo aqui que ele não aceita o bastidor 10x10, tem que ser o maior. Então eu marquei aqui, ele vai fazer a leitura do espaço. E aí eu configuro tudo, como a tensão da linha, a posição do bordado, tudo que eu já expliquei para vocês. Peguei meu bastidor maior, coloquei na posição que eu falei para vocês lá no início. E para aplique, gente, eu sempre coloco duas camadas de TNT, para ficar mais forte, tá? Diferente do bordado. Então eu coloquei ali duas camadas, posicionei da mesma forma que eu expliquei para vocês lá no primeiro projeto. Aplico, coloco aqui sem o tecido, tá? Como eu não tenho desenho, eu vou procurar aqui no Google, ó. E aí eu vou conseguir dar uma olhadinha para ver a combinação de cores, só para me dar uma ideia do que eu vou fazer. A primeira etapa ele fez ali, ó. Fez a marcação da primeira parte do aplique. Está me dizendo que aqui nessa região eu tenho que colocar um pedacinho de tecido. Eu vou colocar aqui um material sintético, poderia ser tecido também. Então eu peguei aqui um pedacinho e cobri ali por cima da marcação. Levanto o calcador, coloco. Aqui eu posso estar segurando com a mão mesmo ou colocando uns pedacinhos de fita crepe, tá? Para poder segurar e não sair do lugar. Toda vez que a máquina segurar o tecido ali em cima do aplique, eu tenho que tirar o bastidor e tirar o excesso, como vocês estão vendo ali. Porque o próximo passo sempre vai ser fazer a finalização com ponto cheio. Vem aqui no meu programa, vi que já fez as primeiras duas etapas. A próxima vai ser marcar e prender o tecido da parte de baixo. Então por isso que tem que ter sempre o programa aberto do lado para você ver as etapas do processo. Marcou a parte de baixo do rostinho, vou pegar o meu outro material que eu escolhi. Vou colocar ali. E aí como eu falei para vocês, eu posso estar prendendo com fita crepe, né? Para evitar ficar colocando a mão ali e acontecer um acidente. Então ele vai segurar agora o tecido naquela marcação que ele já tinha feito. Terminou de segurar o tecido, tiro para poder cortar o excesso no contorno da costura. Tá? Então esse é sempre o processo do aplique. Vou voltar para o meu programa para ver qual é a próxima etapa. Agora ele vai marcar e prender o tecido nas orelhinhas. Tá? Então eu ouvi que fez ali uma marcação em cima da outra. Então ele vai marcar. Aqui eu poderia até pular a parte de colocar mais um tecido para deixar só para fazer o ponto cheio depois. Mas eu vou colocar mais uma corzinha aqui. Coloquei ali mais um pedacinho do sintético. Como vocês viram ali, eu já cortei o excesso. Agora o próximo passo é só bordar o ponto cheio para finalizar e fica assim. Agora é só cortar as pontinhas de linha e o excesso do TNT. E aí para finalizar eu queima as pontinhas para tirar todo o fiapinho. E eu tenho um aplique pronto para colocar numa bolsa, numa roupa infantil, né? Para colar ou costurar por cima. Então assim a gente pode fazer vários projetos de aplique, chaveiro. Tem cada coisa linda que você pode pesquisar aí nos grupos do Facebook ou no Telegram. Então esse é o resultado do aplique. E a última dica que eu vou trazer para vocês nesse vídeo é como bordar a toalha na Superb, tá? Tecidos atualhados. Pode ser pano de prato, toalhinha de criança, toalha de banho. Então eu vou colocar aqui no bastidor maior uma camada de TNT. Vou colocar minha toalha com o direito para cima no local onde eu quero bordar. E o segredo aqui é você usar saquinho plástico, esses de mercado mesmo, ou papel solofone, que dá um brilho, né? Porque ele é meio furta-cor. Então eu vou abrir o meu saquinho e pode costurar em cima do plástico sem problema, tá gente? Vou colocar aqui por cima. O importante é deixar a minha toalha centralizada, tá? No meio do bastidor, para o meu bordado ele não ficar deslocado nem para a direita, nem para a esquerda, nem ficar torto. Tá bom? Então eu vou prender aqui direitinho. O excesso da toalha eu vou dobrar ali no cantinho, tá? Para não ficar atrapalhando. E eu já fiz todo aquele processo de pegar o meu arquivo da internet, né? Converter para a extensão da minha máquina e botei dentro do pendrive. Agora eu estou aqui procurando dentro do pendrive o meu arquivo que eu escolhi, que é a minha frase. Vou fazer todas as configurações que eu já tinha falado para vocês, de tensão de linha e tudo mais. Só que aqui na frase é importante você ver a posição da palavra, para você não bordar de cabeça para baixo, tá? Então é o seguinte, aqui ela está dessa forma aqui, olha. De baixo para cima. Se eu bordar do jeito que está aqui, a minha palavra vai ficar assim. Ao contrário, de cabeça para baixo e da direita para a esquerda. Então eu preciso rodar isso aqui. É só vir aqui na setinha e você vai girando, espelhando, até você encontrar a posição certa da palavra para você bordar direitinho, tá? E aí você vai posicionando ali de acordo com o que vai aparecendo na tela. Não é difícil, é só você acompanhar. Encontrou a posição certa, é só começar o bordado, deixar terminar ali todo o processo que está na matriz. Então ali ela escreveu a palavra. Finalizou, é só tirar. Você pode escrever diretamente na máquina ou você pode pegar arquivos com fontes específicas, como essa daí na internet. É só tirar o bastidor e puxar o plástico, gente. Não tem segredo nenhum, tá? Isso ajuda com que a letra não suma dentro do felpo, né? Do tecido. Então ela fica bem visível. Tira todo o resíduo de plástico. E na parte do avesso é só você cortar o máximo que você conseguir ali do TNT. E a sua peça está prontinha. Não precisa queimar nesse processo aí, tá? Como eu fiz no Aplique. E prontinho, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns projetos que eu já fiz aqui na Superb, né? Antes de gravar esse vídeo. Eu fiz esse porta-cartão. Todo com cute de coração. Todo feito na bordadeira, tá, gente? Inclusive a parte interna. E depois eu só coloquei um botãozinho de pressão. Aqui eu tenho um estojo todo de tecido. Inclusive o zíper foi colocado na bordadeira também. Então a matriz ela vem toda pronta pra finalizar o projeto todo na máquina. Olha que legal. Aqui eu tenho mais um. Todos esses projetos eu peguei no Telegram e também no YouTube. Aqui eu tenho essa matriz linda de farmacinha. Olha, de Aplique, tá? Aqui foi tudo feito no Aplique. E o restante da peça eu fiz na máquina de costura normal, tá? E aí se vocês quiserem aí, eu me falem qual desses projetos vocês querem que eu ensine pra vocês aqui nos próximos vídeos. Tem essa necessaire também, que é a parte da frente eu fiz o bordado antes de montar a peça na máquina de costura normal. Aqui também eu tenho um porta-talher, tá? De Aplique. Assim como eu fiz a Raposinha, eu fiz esse porta-talher todo de Aplique. Então fica bem chique pra você fazer um jantar ou almoço aí na sua casa. E esses foram os projetos que eu fiz no nosso vídeo de hoje. Me conta aí se você já conhecia essa máquina. O que você tem de novidade pra me contar. Porque eu sou apenas uma aprendiz de bordado, tá? Eu tô aprendendo tudo isso. Eu quero muito agradecer a Miriam. A Miriam é uma seguidora que me segue lá no Instagram. E aqui no canal também, ela se disponibilizou a me explicar tudo o que eu precisava saber no início. Me aturou com todas as minhas dúvidas de iniciantes no bordado. E várias pessoas também que me deram dicas. Eu tô só aprendendo. E tudo que eu tô aprendendo, eu tô passando aqui pra vocês. Se vocês têm mais dicas aí pra me dar, vai colocando aí nos comentários. Vai me mandando lá no Instagram. Que eu tô amando esse mundo de bordado, gente. Me conta aqui qual foi o projeto que você mais gostou, tá? E lembrando que no site da Cíndia você tem desconto usando o meu cupom DAISYCOSTA na compra de qualquer máquina de costura. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!